Olha que coisa linda pessoal F-250 americana Modelo Mais moderno E aí querido, bom, te cheguei desprevenido Rapaz do céu Ele acabou de chegar, que dia que a caminhonete chegou Chegou antes Já vou aproveitar e gravar Que massa Esses amortecedores Fox aqui Foi colocado ou ela já vem Naturalmente Veio com eles, ela deve vir com rancho É verdade, ela vem com os ranchos E também veio com aquele Igual eu tenho na outra Aquele Huff Country na frente, sabe? Ah, os amortecedores de direção Ah, entendi Pra não ter aquele Não ter a tremedeira no No volante, né? Veio assim também Cara, que massa, acabou de chegar Parabéns pelo carro novo Eu tava ansioso pra ele comprar Que é a última vez que você vai ver ela Você acabou de pegar ela E já, o que vai fazer? O que vai fazer? Pneu 40 Suspensão de 4, 6 polegadas Ou em rodona 20 e pouco Não Ui! Vai ficar na linha Vai ficar na linha Dá uma olhada na 20 Como é que não fica legal Tem que diminuir já Vai ser essa mesma roda? Não Ainda vou decidir Eu vou colocar aquela Rockstar que a gente tem Da outra Deixa eu ver Vai lá, vai lá Vai ser 17 Por conta de pneu Entendi Cara, e essa aqui é uma XLT Ela vai ser mais básica então Aquela que você tinha com placa do Paraguai Era a Lariate Lariate Mais chiquezinha Eu vou trazer acessórios novos Eu acho Pra colocar essa daqui Mas a princípio Essa XLT Ela tem todo Tem vários acessórios ainda Tipo aqueles de número de porta E tudo mais Mas ela não tem Por exemplo A multimídia Nossa, cara Olha o painel dela Porra, tá nova pra caramba, velho Me vende Não, mesmo Se a gente estiver pronto Eu vendo É, aí já vai custar O dobro O 30 Brincadeira, pessoal Tô cada dia mais endividado Nessa história aqui De F1000 GMC Eu tô na mesma Você tá na mesma? É, alguém quer comprar F100 258,8 Ó, aproveita Você tá vendendo mesmo Ou tá de conversa? Não, eu vendo A F100 e a Silverado A 88 Eu preciso vender Porque já é carro demais Agora na verdade Aí ó, quem quiser Aquela F100 em preta maneira F258,8 americana Com dois É, tanques E qual que é a outra Ou a Silverado Silverado oficial Manda Comenta aqui embaixo Que aí eu tento ajeitar pra vocês Um preço bom com ele Se ele quiser vender Desde que eu conheço ele Fala que tá vendendo Todos os carros dele Cara do céu Não, olha que legal A gente tá então Dentro Da F250 Mais básica Da linha Então A XL também Mas essa é a 5 É, a XL É Tem a XL A XLT A Lariate A King Ranch A Limited A Platinum Então a gente tá Meio que É como se fosse Essa XLT aqui É como se fosse Uma XLS Pra gente É como se fosse Uma XLS Isso, isso E aí a nossa XLT Já é mais Já é mais chiquezinha A única Ela tá com erro De pressão do pneu Por conta do pneu Diferente do de fábrica E aí a pressão Não tá Naquele Igual a parede Dessa na Dodge Também O restante Tá tudo ok Mesma chave do Mustang Mesma chave Do Fusion Também parece Que que é isso aqui É um Bluetooth De Dicola Porque ela não tem Ela não tem nada Cara Meu Deus A fabricação dela é mexicana Como tá em km por hora O principal ponteiro A outra nossa Era milhas A fabricação Acho que é em Ontário No Canadá Se eu não me engano Passou pra lá Entendi Então é É KM maior E milha menor Aí nas outras fabricações É a milha maior E o KM menor Que malu Mas ela tá muito nova Cara Ela tá muito nova E é aquilo Que eu sempre falo Pra vocês Esse carro aqui É a mesma 250 Que a gente tem no Brasil A única diferença é Que tem o painel diferente Motor diferente Frente diferente Os bancos são É tudo diferente então Pessoal Na verdade Só o estrelê Mas se você quiser Por exemplo Você pode comprar Essa e forro de porta E colocar na porta da brasileira Porque a porta é a mesma Exatamente Então de 1999 Pra fora É só na outra É só na Lariate É só na Chic Mas olha como ele veio Com numeração de chassi Como ela tá novinha Se você for olhar depois Os espelhos Com numeração de chassi O farol dianteiro Com numeração de chassi Que massa Eu acho que alguém foi bem caprichoso Quando importou essa daqui Porque olha Tá toda toda Se você olhar todos os vídeos Depois até o farol aqui Dá uma olhada Tem numeração de chassi Até no farol Eu nunca tinha visto Tem a numeração de chassi Até no farol Pessoal No farol Nos espelhos Que diferenciada Ó o cara aqui O antigo dono Trocou a grade Ou ela já vinha no preto Por CXLT Talvez Eu vou desfazer isso aí Você vai fazer cromadona? Vou trazer cromada Eu já tinha feito isso Na minha outra uma vez Eu não faço Entendi Perde o destaque Daquela frente É A frente da cromada Ela fica musculosa Ó o motor É o 6.7 V8 diesel Tá Essa aqui é a autêntica Superdutch Tá com os pneus Vamos ver a medida 35 por 12,5 aro 20 E vamos vender Essa roda Esse pneu Porque já já Vai ser o 40 Que vai entrar Aí ó Essa roda Meu Deus Você tá usando meu vídeo Pra fazer brick Cara então Ó Tá tudo certo Essas rodas Será que ficariam bonitas Em algum carro meu? Não sei Quem sabe aí Você não vende Você já me dá Cara eu vou lá Que eu tenho uma reunião Eu vou dar uma volta aqui Fica à vontade Valeu Lembrando O único erro que tem ali no painel É a luzinha Da pressão do pneu Por conta do pneu maior Que usa a pressão menor Então ela acusa Como se estivesse baixo Ela lê diferente Então beleza Vou mostrar aqui mais dela Fechou Ó que joia pessoal Toda originalzinha Toda originalzinha Já tem sensor de estacionamento A lanterna traseira Que é da americana Porque ela é americana Que bacana Vamos ali do outro lado Vamos ver se a tampa da caçamba dela Tem a escada Tem ó A tampa da caçamba Tem a escadinha E aí se a gente apertar aqui É o corrimão A gente consegue levantar E aí você Sobe a escada E sobe O corrimão também Bem legal Bem legal mesmo Vamos ver a traseira Ó Tem saída de ar-condicionado Tem a tomadinha de parede Tomada 12 volts Né Você vê que é um carro Que Tem tudo Né Ele não tem aquele excesso Ele não tem o luxo a mais Só que ela já é bem boa Provavelmente Esse banco foi colocado Tá Eu já vi uma XLT Da mais nova Que vinha com banco de tecido Aqui tem porta-copos E a gente pode rebater os bancos Aqui ó Aperta aqui E puxa ó Essa aqui tá até com Com porta-objetos Geralmente vem sem nada E tem até chave Esse porta-objetos ó Tem até chave pra trancar Então tem É aquilo Tem vários acessórios Que você pode colocar Na caminhonete Né Normalmente É Ela já vem toda reta Ou com aquela Ou com aquele chãozinho Né Que você pode estender E colocar pra cá E deixar todo o assoalho É Todo o assoalho reto Vamos dar uma olhada No motor Ó Essa aqui Ela não vai ter aquele botão Pra trazer Os pedais pra frente E vamos dar uma olhada Aqui no 6.7 Powerstroke G8 É um diesel Hein pessoal Braba demais Ó que ajeitado E esse motor aqui pessoal Ele tem uma curiosidade Essa caminhonete Ela vinha com 380 cavalos Só que logo depois Que ela foi lançada A Chevrolet Trouxe a Silverado Com 398 cavalos Aí a Ford Lançou ela Com 400 cavalos E disse que Quem tinha comprado Ela com 380 Poderia atualizar Então quem foi Na concessionária E atualizou Pôde passar ela Aí de forma original Dos 380 Para os 400 cavalos Não sabemos Se essa aqui Tem 380 ou 400 cavalos Mas provavelmente Obviamente O Marcos Aqui O pessoal da Strike Eles vão É Mudar né Vamos fazer a reprogramação Vamos ligar ela Pra ouvir o barulho Ó Ela já tem o modo torral O acionamento Do 4x4 aqui O botão pra mexer No freio Você vê que o painel Ele é bem tradicional Mesmo né Aqui a gente tem Piloto automático O retrovisor ainda Não é o retrovisor Fotocrômico Tem espelhinho aqui Tem vários Porto-objetos Aqui aqueles Aqueles porto-objetos Gigantes né Ó Porto-objetos aqui também Ó o tamanho Cabe um computador Inteirinho aqui Nesses Nesses tren E vamos dar uma acelerada O Marcos tinha falado Pra mim Que ela tá com Tipo com Um difusor Que ela já veio Tá top Agora vamos dar uma volta Na boleia Aqui da 250 Vamos dar uma volta Rapidinho Só pra mostrar pra vocês Como é Tá pitando a pressão Dos pneus Cara Essa caminhonete Aqui Beleza Ela tá com pneu 35 Não é um pneu Pequeno Né Mas ela é muito alta O andar dela A gente Aqui dirigindo Ela passa uma impressão Muito alta É muito bom Eu gosto desse detalhe Das F-Series Também aqui Do vidro Cara Que caminhonete Maravilhosa Vou abaixar um pouco Aqui o banco Tô desregulando Todo o banco Aqui do Do Marcos Barulhão Top Também Pessoal Que delícia De andar Andada rápida Né Pessoal Só pra vocês Conhecerem Aqui um pouco Você vê que é um carro Um carro Grande Um carro Amplo Assim E provavelmente Ela vai ficar Gigantesca Ela vai ficar Absurdamente Gigantesca Do jeito que a gente gosta O Marcos O pneu 40 Também tem que dar Uma erguidinha Boa nela Barbaridade Vai ficar Vai ficar chique Demais Deixa eu ligar um pouco Aqui o O ar-condicionado E é tudo analógico Não tem nada digital Estava vendo aqui Ela já tem Ela já tem Ela já tem Controle pra desligar A tração E também pra desligar O Pra acionar o controle De descida em rampa Todos os sistemas Ela tem Só que já é Tudo meio Tudo meio No estilo analógico Tamo com trânsito Agora na cidade Pessoal Eu já comentei Com vocês Nesse vídeo Que a gente vai Sortear junto Com a Strike Brasil Um carro Dois carros Vamos sortear O Agrale Marroa E o Troller T4 Que estão aí Preparados Já Já estão quase prontos Sorteio vai ser Em agosto E em dezembro Pessoal Mas se você acessar O nosso site Bfms.com.br E comprar qualquer produto Exceto chaveiros e adesivos O produto tem que ter valor A partir de R$50 Tendo Comprindo esse pré-requisito Você garante aí A sua participação Com um cupom Pra concorrer aos dois carros Depois do Troller Você concorre A um carro só No caso O Agrale Porque o Troller Vai ser sorteado antes Sorteio totalmente Certificado pela CECAP Tá bom? Tá tudo certo aí Conforme as leis E vamos lá A gente já tá em maio Já tá quase que na reta final Pra ter pelo menos aí O sorteio do Troller E tamo aqui no trânsito ainda Trânsito E nem tá num horário Pra tá tanto trânsito assim Esse é o maior trânsito Que a gente joga aqui no Campo Grande Pessoal Não é um trânsito muito absurdo Não O barulho dessa caminhonete É bonito demais Cara, ela é muito grande Até vou atrapalhar o trânsito aqui Tem que ir pra frente Meu Deus Normalmente já abriu aqui Tá show Olha que delícia de barulho Muito top Muito top E é isso pessoal Espero que vocês tenham gostado Uma volta aí Rápida Pra vocês conhecerem o carro Achei legal Ser um carro Numa versão Mais básica Pra gente conhecer Como que é uma Uma pad boy americana Ainda não é a XL Mas é uma De pad boy Não tem nada O carro ele O carro ele tem Aí basicamente tudo Tem um botão Que eu apertei aqui Do Do torral Apertei sem querer Fui mexer aqui Mas fala sobre o Sobre o As marchas Aqui do torral O torral é um modo de De reboque Que aí ele dá uma Uma calibrada No carro Quando tiver Usando uma Uma carga Uma carretinha Um trailer E tudo mais E é isso pessoal Vamos só Manobrar aqui Que trem gigante Fechou? Deixem o like No vídeo Se inscrevam No nosso canal Se inscrevam No nosso canal E sigam As nossas Redes sociais BFMS Oficial Classificados BFMS E também BFMS Wear Fechou? Siga também O arroba Da Strike Brasil Fechou? Tamo junto E até mais Tchau 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 Tchau